Olá, eu sou Darlene Nobre e quero comentar aqui um pouco sobre esse projeto Pílula do Junacal. Mas antes disso, faz muito tempo que eu acompanho o trabalho do Jun, porque eu sou muito fã e ele sabe disso. Eu já tive a oportunidade de fazer curso presencial com ele quando ele lançou a primeira turma em São Paulo. Eu fiquei assim, radiante de felicidade. Foi muito, muito bom. E quando eu vi o projeto sendo lançado, Pílulas, eu falei, não posso ficar de fora de jeito nenhum. E não me arrependo, ele está assim, perfeito, porque é como o nome próprio já fala, né? Pílulas. Então, a gente que trabalha na área, e é uma coisa que eu comento sempre, o aprendizado, ele é infinito. Você nunca, profissional nenhum, deixa de aprender. Através com outros mestres, que é o caso, aprender com o Jun, através de pesquisas, com outros profissionais, com professores. Mas eu quero mesmo é falar, eu estou encantada com o projeto Pílulas. E eu tive a oportunidade também de assistir esses filmes, né? Da onde ele está tirando a inspiração para fazer esse projeto. Então, muito obrigada, Jun, por partilhar todo o seu saber, que é muito importante para a nossa formação. E a nossa formação é eterna. Muito obrigada. Parabéns pelo Pílulas. Parabéns pelo Pílulas.